Toma! Toma! Olha aqui o DreadBee! Fala aí galera! Beleza? Aqui começando mais um vídeo de GTA 5 Animatronics pra vocês galera E hoje eu estou aqui com ele Os animatronics Coca-Cola e hoje Nós vamos enfrentar os radioativos Animatronics Aqui no GTA 5 Não, não! Ai, corri! Foi mal, foi mal, foi mal, foi mal! Correu, correu! Eu sei que ele é que ele briga Eu sei que ele é que ele é que ele briga E galera, é o seguinte, hoje a gente vai enfrentar eles Porque eles dominam Eles dominaram a Grove Street Lá na área do CJ E a gente vai chegar Tentando, vai chegar lá hoje e vai tentar pegar eles Que isso? Que que tá rolando ali? Eles estão onde? Deixa eu ver Eles estão aqui, ó Uh, eles estão aqui O que é isso? Sai, 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 sai Corre, corre, corre Tá atirando a gente Que isso aí, doidão Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, não, não, não Ah, velho, tá de brincadeira Os caras tão doidos, galera Sai daí, eu sou doido O cara tá atirando a gente aí Calma, isso aí, pega ele, pega ele, pega ele mesmo Que? Tá vindo aqui, tá vindo aqui Toma Que? Nossa Olha o tamanho daqueles animatronics ali Calma, calma Olha isso aqui Toma Toma Eles não tão brigando com a gente não Olha aqui o Dread B Sai Ó o monte Ó o monte, pega, pega Uau Jogou ele em monte pra cima, cara Como assim, velho? Volta, 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 volta Eu tô vindo aqui, ô seus otários Estão indo aonde? Então pega Então pega, tudo é o bravo Calma Ô o grão aqui A Xica verde Olha essa Xica verde Toma Toma Não Calma, calma, calma Pega ele Caramba, o que é esse aqui? Ah, esse aqui, ó Nossa Senhora Esse aqui é o Panic É o Panicdão É o Panic Não lembro, galera Não lembro Toma Uau Aonde a Xica me mandou, moleque? Cê tá louco? Sobe aí, sobe aí Vem lá aqui, ó Ó Ué, então pega aí agora Chupa essa manga então Chupa essa manga então Chupa essa manga então Tu não é grande mas Tu é grande mas não é duas não Vem Errou Quê? Sai do jogo do nosso parceiro pra ali, cara Não! Calma, levanta, levanta, levanta Sai, monte Nossa Senhora Que isso? Boa, boa 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 Calma Ajuda amigo, ajuda amigo Ajuda amigo Vai, 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 vai amigo Vai amigo Vai amigo Ajuda o pai Tome então Nossa Senhora Não, 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 não Eu caí, eu caí não O Dread B ele vem pra cá, cara Levanta, levanta Boa, boa Sai, sai Corri Vamos voltar pra Grove Street Vamos voltar pra lá Nossa, essa Chica tá muito rápida Olha Meu, cê tá vindo mais ali Agora tá vindo Meu, olha esse Fred Olha esse Fred Cara, que Fred feio O Fred tá com a cara suja Toma Já era Olha Vem Chica Fui Tomou, tomou Sai Boa Cê tá maluco Eh, tão atirando a gente Calma Onde é isso aqui? Toma Toma Boa Caramba Beleza Nossa, isso aqui eu não sei nem o nome dele, galera Quem conhece isso aqui? Cara Ah, eu vou ter que pegar essa rave de natal, velho Essa rave de natal tá me pegando pelas costas, cara Vem então Tudeu brabo Pega Aí Bicho Que O Fox Verde Calma Da onde são esse Fox, cara? Eu tinha jogado ele pra longe Nossa Senhora Calma, tem um cara atirando a gente, calma Atira deles, atira dele Toma 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 Pega ele Pega ele Não deixa ele acertar não Não deixa ele acertar não Isso Nossa Senhora Não, 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 não Sai Sai Só tá faltando eles Só tá faltando eles, galerinha Vem Vem Fox Toma Toma Dread Bear E Boa Pegaram ele Caramba Não cai velho Já era Já era Já era nada Levantou Pega ele Não Caramba Esses animatórios Que voou ali ó Olha lá Foi o Fred Caraca Pega Pega aqui Sobe, 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 sobe Toma Cadê ele? Meu Deus O doidão aqui Pega Meus, começou a sair água ali Tô achando que esses caras estão imortais Tô achando que esses caras estão imortais Será que eles estão imortais? Não tá nada Não tá nada Pelo menos ali o Fred não tava Será que o Frog tá? Calma, calma Cadê o Fox? Vocês pegaram o Fox lá? Não Nossa Sobe aí Cadê ele? Não tá aqui Aqui ó Vem Fred Vem Boa Boa Calma Olha aqui velho Solta, 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 solta o Fred Isso Esquiva não Esquivou Não Só faltam esses dois Vamos, vamos galera, vamos Pega Aaaa Caramba Esse sapo doido aqui Esse Crocodilo É bom de briga velho Ele tá desviando Cadê ele? Vem, vem Meu Deus Toma Agora já era Não é possível Agora já foi Só falta esse aqui agora Já era Já era Já era galera Esse aqui também já foi Eliminamos todo mundo Salvamos a Grove Street Caramba Tem muito aqui velho Pera aí A gente vai ter que juntar todo mundo Pera aí Bom galera, tá aí Coloquei eles aqui ó O Frog O Fred O Fred O Fred ali é o Sean Rock Sean Rock Fred O Dreadpear O Dreadpear O Radioactive Fox O Maltrap Maltrap O Monty Esse aqui eu não sei qual é E o outro ali também eu não sei qual é E aqui são os animatronics Modificados aqui ó Cara, na moral O Fred tá o mais da hora Galera, qual que vocês acharam o mais da hora desses três aqui? O Fred ficou muito engraçado com essa cara pintada velho Isso é louco Em segundo Vai o nosso Amigo É Radioactive Fox E em terceiro Vamos botar aqui O Maltrap Que é bolado também Galera, tá aí então Espero que vocês tenham curtido Se gostaram sabe Like, favorito Um abraço Comenta os textos Seus três favoritos aqui Dessa versão verde aí dos animatronics Um abraço Até a próxima E... Falou! Bora ler o comentário Não aconteceu nada galera Fala aí galera Beleza? Marcos aqui começando mais um vídeo de GTA 5 Animatronics pra vocês E galera Hoje eu tô aqui com ele O Fred Junior E também O Bonnie Junior E hoje nós vamos atrás Vamos tentar e liberar a Chica Junior Que é essa aqui no GTA 5 E pra gente conseguir liberar ela Precisamos ir em um ponto aqui Onde vamos encontrar a Chica e poder jogar com ela Mas antes temos que desbloquear ela Beleza? Então já vai deixando seu like Seu favorito E comenta aqui O que que você achou Dessa Chica Junior Depois que você vê ela Beleza? Então comenta aí pra você sair No próximo vídeo E no final Acompanha Assista até o final Que eu vou ler ali os comentários do vídeo passado Belezinha? Tamo junto Mandar um salve pra geral lá Então bora lá Bom galera Vamos chegar então ali até o ponto Onde temos que encontrar E desbloquear a Chica Junior Que é na minha opinião A mais feia Até o momento Desse tipo de animatronic aqui Que é um tipo de animatronic bem bizarro Que eu consegui aqui trazer pra vocês Ali no GTA 5 Então partiu Uh! Uh! Chegamos aqui galera O ponto é Vamos ter que liberar A Chica Caramba Que que é isso aqui? É meio que uma fazenda cara Bom A gente vai ter que fazer aquele esquema Procurar E tentar Liberar ali A Chica Pra gente Poder jogar com ela Ó Deixa eu ver aqui Temos Uns negócios aqui Bom Provavelmente Mas isso aqui explode Cuidado Cuidado Não vai passar por aí não Bom Aqui não tem nada Opa Encontramos aqui Peraí A árvore tá atrapalhando Encontramos aqui a nossa primeira E olha só Quem está Cara que Ela tá de roupa cara Eu achei que ela era sem roupa Olha só galera Que bicha feia velho Parece um galo magrelo tá ligado? Vamos lá Beleza Pegamos então aqui a nossa primeira parte E vamos lá Pra nossa segunda Caramba Será que tá pra cá? Porque tem uma casa pra esse lado aqui Será que a gente vai encontrar? A casa é ali em cima Não é pra esse lado não Vamos lá Bonnie Vamos lá Bonnie Já pegamos a nossa primeira parte Galera Que que vocês acharam desse animatrona aí cara? Esses animatronas são bem bizarros né cara? Que isso aqui? Ah vai pagar de vida Esses animatronas são bem bizarros E olha o Fred cara É muito feio O Bonnie também Mas a Tica como vocês viram ali Ela é Assustadoramente ridícula cara Não encontramos nada aqui Pode estar em cima da casa? Ah tem uma outra casa aqui galera Ou pode ser só simplesmente ir lá pra baixo né? E aí galera Vocês viram a cabeça da Tica por aí? Hein? Ué velha Não vai falar nada comigo não? Tom toma Tom Tom Ah Vai brigar comigo Oh Então vocês são braba no rolê Calma Qual é Fred? Vai apanhar? Tá doido tio A gente consegue subir aqui? Não Não consegue Caramba Ó Beleza Do jeito aqui não tem nada Ali em cima também não tem nada Provavelmente está aqui pela parte de baixo galera Eu vi que tem um galpão ali ó Aquele galpão pode ter alguma coisa pra gente Vamos chegar lá Bonnie Bora Bonnie vem comigo Vem comigo meu garoto E vamos liberar ali Ah Junior Tica Aqui no GTS Ó Ele tem um galpão ali ó Opa Ó Aqui galera Temos mais uma aqui E aí vai faltar só a nossa próxima e última pra liberar ela Hum Ela é muito feia cara Beleza galera Pegamos aqui Será que aqui dentro tem alguma coisa? Ó Que isso é um lugar bom pra você esconder isso aí cara Opa Pera aí Tá lá tá lá Já vi já vi na plataforma Já vi Vem 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 Bonnie Ih olha só galera Vamos despegar aqui ela Vamos despegar aqui ela A nossa última parte E depois Vamos enfrentar aí A Toy Chica e desbloquear ela E poder usar ela Tá aqui vambora Não 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 Pera Pera Eu caí dentro da água Meu amigo Quase que eu caí dentro da água aqui Pegamos ali Beleza Ué Cadê? Cadê o Bonnie Cadê o Bonnie? O Bonnie ele sumiu Ah Ele tá aqui cara Cara Não aconteceu nada galera Quê? Ela apareceu Ela apareceu Ela apareceu Ela apareceu Ela apareceu Ela tá aqui Ela tá aqui Calma A gente vai ter que derrubar ela O quê? Vem Vem Tomou Vai Bonnie Isso Bonnie Pega ela Pega ela Pega ela Não corre não Não corre não Bonnie Calma Uau Botou o Bonnie pra voar Vai comigo Deixa comigo Deixa comigo Isso Toma Toma garota Toma Meu Deus do céu Olha o pijaminha dela galera Que pijaminha ridículo cara Isso Bonnie Calma Calma Peguei Peguei Beleza Tomou Nossa Senhora Calma Calma Ela é bem forte Ela é bem forte galera Vem garoto Vem garoto Boa 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 Dilma 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 Olha isso Aqui Cara Que parada bizarra Calma Bonnie Calma Bonnie Já caiu Olha essa aqui É a Junior Chica Boa Aqui do GTA 5 Agora vamos trazer ela pro nosso lado né Vamos pegar aqui a nossa arma Vamos pegar aqui a nossa arminha Boa e Toma Galera Galera Beleza E olha só Essa aqui apresenta a vocês A Junior Chica O Galo Magrelo Maluco Olha isso Que bizarro cara Vamos controlar ela Vamos controlar ela agora Pera aí Beleza pegamos ela Deixa eu ver Oh A gente tá bem rápido Porque ela tava aqui no mapa Então ela tá bem rápida E Nossa Senhora Jogamos pra longe Acabou Vai viajar pra lá Bole Caldito d'água cara E galera Tá aí então Esse aqui É Essa né Nossa Senhora Que isso Ataquei Toma Essa aqui Essa aqui É a Junior Chica Aqui no GTA 5 E agora Espero que vocês tenham curtido Se gostou já sabe Não esquece Deixe seu like Seu favorito E vamos ler o comentário de vocês Agora Tchau Fala, galera. Beleza? Começando mais um vídeo de GTA 5 animatronics pra vocês. E galera, os juniors... Nossa, velho, esse aqui é o Bonin. Caramba, me soco forte aí, esse cara. Sai fora. Vem, Fredão. Vem, Fredão. Nossa, o Fred, se você não viu, ele apareceu no... Toma esse aqui pra ficar esperto. Ele apareceu no vídeo de outro, mas o Bonin não tinha aparecido ainda, cara. Toma, toma, toma. E galera, meu amigo, que que é isso, cara? Cê tá louco, galera. Cê tá... Galera, no final aqui eu vou mostrar porque começou bem frenético o vídeo de hoje e eu vou mostrar, galera, que comentou no vídeo de ontem. Então, fica aí até o final que eu vou mostrar aqui e vou tá dando aquele salve maroto pra todos os comentários do vídeo de ontem. Então, se você quer aparecer no próximo vídeo, deixa aquele comentário maroto pra gente aí. Deixando seu nome, falando de onde você é, que eu vou tá lendo no final do vídeo. Então, vamo que vamo. Tá. Cadê a Chica? Chica podia me ajudar, né, cara? Chica. Cadê ela? Aqui. Chica, ajuda aí. Boa, Chica, boa, boa, boa. Toma nós agora, Chica. Nós dois, vai. Vai. Não! A Chica ficou parada, cara. Ela não tá ajudando. Cara, eu quero muito ver o Bonin, cara. Nossa, o Bonin tá muito macabro, galera. Pega ele, Chica. Ih, a Chica apareceu. Eu nem vi. Boa, Chica. Isso aí, ele te pegou de traída. Já tomou pra cá. Pega um que eu pego o outro. Esse aqui é meu. Cadê o outro? Vai ter uma bike aqui. Ele tá ali. Uh, toma. Isso, Chica. Que Deus, que que eu. Eu queria dar o, dar a virada. Uh, toma. Como apoia, como apoia. Ih, eu vou. O Fred é louco. Nossa senhora. Calma. Eu caí. Peraí, peraí, peraí. A gente tem que imobilizar. Calma, calma. A gente tem que imobilizar ali o o o o o Bonin. Calma, Chica. Segura, segura, segura. Caramba, galera, esses animatros são irados demais, cara. Eles são dos Júnior. Não, 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 Fred. Toma. Tu é o brabo? Tu é o brabo? Então pega aqui, pega. Isso. Boa, Fredão. Boa, meu garoto. Deixa ele levantarão. Deixa ele levantarão. Isso. Toma. Sai, eu bunei, eu bunei. Não, errou. Não. Atentou. Calma, calma, calma. Calma, Chica. Tá querendo brigar comigo. Tomou. Não, eu dei uma nele. limita também. Me jogou muito longe. Cara, não deu pra entender nada, cara. Ó. Beleza, beleza. 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 Vem. Só sobrou ele. Só sobrou ele agora. Calma. Pega ele, pega ele, pega ele. Boa, Chica. Jogou pra longe. Fiz pegar a gente da covardia. Mas não vai pegar não, cara. Não vai pegar tomou. Caraca, foi muito longe, cara. Calma, vem cá. Vem, vem, vem. Ó. Isso. Não dormiu não? Então vem então. Então vem então. Ó. Boa. Não, Chica, deixa ele comigo. Deixa ele comigo. Ele vai levantar ainda. Ele vai levantar. Pega ele, pega ele. O Fred já foi. O Fred já foi de base. Isso. Tá eliminado. Cara, já era, já era, Chica. Vamos ver, vamos ver aqui. Olha isso aqui, galera. Pô, ele ficou muito e caiu na água, cara. Peraí, vamos, vamos ver direito. Vamos ver direito isso aqui. Vem, vem comigo, Chica, vem comigo. Galera, vou tentar trazer todos aqui do 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 FNAF Juniors, mas eu não sei se eu vou conseguir, tá? Eu consegui esses dois aí. Foi pura sorte, mas eu vou tentar trazer o resto pra vocês muito em breve. Mas antes vamos olhar aqui os nossos amigos. Galera, tá aqui, ó. Se liga. Esse aqui é o Bonnie e o Fred. Cara, essa versão tá assustadora, cara. Olha isso aqui, velho. Tá muito bizarro, velho. Aqui dentro dele tem alguma coisa? Deixa eu ver. Tem ali o Wendon, o esqueleto, ó. Olha só, cara. Cara, que parada bizarra, galerinha. Tá bizarro demais. Ó, peraí, botei ele aqui agora e olha só. Olha essa criança, moleque. Ó, ontem eu trouxe esse aqui. Vocês gostaram bastante, que é o do do Fred. E hoje eu tô trazendo esse aqui, que é o Bonnie, galera. E agora, pra terminar, já salvamos ali a Chica. Agora eu tô mostrando aqui o Bonnie pra vocês. Eu vou ler aqui o comentário do último vídeo. Que é ele aqui? Fala, galera. Beleza, o Michael aqui, começando mais um vídeo de GTA 5 com o Animatronics pra vocês. E hoje, galera, vim aqui trazer o nosso último personagem que eu achei que eu não ia conseguir, mas eu consegui. E hoje nós vamos atrás dele. Vamos tentar encontrar aí o Fox Juniors aqui no GTA 5. Esse carinha aí, galera. Se liga só. Eu achei que eu não ia conseguir. Eu achei ele um dos mais legais, na minha opinião. Ele é todo rasgado, como vocês podem ver aí. Eu tô louco pra ver ele de pertinho. Ainda não vi ele. Vou desbloquear ele aqui com vocês e vou testar ele com vocês também, beleza? E só queria agradecer todo mundo que tá comentando aí no final do vídeo. Eu vou ler o comentário de vocês. Então, fica aí. Bom, galera, é o seguinte, ó. Tô aqui com a Chica, que foi no último episódio que a gente desbloqueou ela, encontrou ela, e é essa Chica aqui que é bem bizarra. Se você não viu, é só ir no último vídeo aí, antes desse, que vai tá lá eu desbloqueando a Chica, encontrando a Chica aqui no GTA 5, a Juniors. E temos ali o Fredão que veio pra ele. Então, hoje eu resolvi controlar a Chica aqui e nós vamos atrás aí do Fox Juniors aqui no GTA 5. Show de bola! Então é isso, galera. Vamos dar aqui aquela acelerada e aquele forte maruco já vai aparecer lá no ponto e foi! Bom! Galera, chegamos aqui. Eu vou ser sincero pra vocês que eu nunca vi pra essa banda aqui. Cara, eu nunca vi pra essas bandas aqui do GTA. Acho que essa aqui é a parte final, né? Acho que eu só vi aqui quando eu zerei. Caramba, ele tá bem bizarro isso aqui, galera, ó. Não vi nada até agora. Nada que possa falar. Caramba, é ali. Opa! Opa! Encontramos aqui, deixa eu ver o que que é isso. Ah, galera, é aqui mesmo. Olha só quem está aqui, velho! A nossa primeira parte aí pra desbloquear, pra encontrar aí o nosso Fox Juniors aqui no GTA 5. E vamos pegar! Bom, se for igual as outras, falta apenas mais duas pra gente estar finalmente encontrando ele o Fox aqui no GTA 5. Será que pra cá eu consigo dar uma visão legal aí das coisas? Porque aqui em cima no teto eu não tenho, ó. Pera aí. Opa! Tem um ali em cima, ó. Agora, como é que a gente vai subir ali? Será que dá pra passar por aqui? Acho que dá, hein? Ó, beleza. Temos mais uma aqui. E essa aqui não tá com coisa, dá pra gente ver ela. Cara, tá com o olho brilhando, velho. Olha, que bizarro. Vamos pegar ela aqui, galera. Beleza, pegamos aqui. Vamos descer aqui de novo. Ih, o... Cadá? Acabou que o Fred veio atrás. Acabou que o Fred veio atrás. Bom, falta só mais uma. Aqui tá brilhando, mas a gente já pegou, ó. Falta só mais uma pra gente estar conseguindo pegar aí o nosso Fox Juniors aqui no GTA, cara. Será que aqui em cima tem alguma coisa? Isso aqui é um bom lugar pra ter, ó. Tem uma escada aqui pra gente subir. Tem uma escada separada? Sempre tem. Tem uma escada aqui. Olha lá, galera! Como é que a gente vai subir aqui dessa aí? Tá aqui, ó. A nossa terceira parte, galera. Tá logo aqui, sobe. Não, Chica! Caramba. Galera, o que vocês estão achando aí desses novos animatórios, cara? Eu achei... Aí, sobe. Eu achei irado demais. E tá aqui, galera. Tava escondido pra caramba no telhado. A nossa última parte pra desbloquear aí o Fox. E vamos ver onde ele vai aparecer. Será que... Vamos lá. Beleza. Pegamos aqui. Tô escutando o passo aqui. Ali, ali, o Fred tá vindo. Caramba. Eu não tô vendo nada. Vamos pegar a nossa moto aqui pra ver aonde ele apareceu. Vamos ver. Quem é ele aqui? Não! Nossa! Calma, calma, calma! Pega ele, pega ele, Fred! Pega ele, Fred! Sai! Ajuda, Fred! Ajuda! Toma! 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 Boa, Fred! Joga ele pra longe! Joga ele pra longe! A gente vai ter que deitar ele! Não! Meu guabis! A Chica voou agora como um boneco mamulengo. Toma! Toma! Caiu, né? Isso! Acabou, acabou! Não, acabou não! Meu Deus! Eu tô sem as armas! Pega ele, pega ele, Fred! Então vem agora! Boa, garoto! Vem! Vem! Opa! Toma, toma! Oh! Toma! Isso, isso! Sai, sai, sai! Beleza, beleza, beleza! Vai! Aí! Aí! Acabou? Não! Vem! Vem! Caramba aí! Tá difícil de deitar ele, hein? Isso, Fred! Caramba! Ele levantou ainda, velho! Não, não! Calma! Calma, calma! Agora já era! Ó! Toma! Toma! Isso! Ele, galera! Tá aí! Então... Conseguimos deitar ele aqui! E olha só! Esse cara, velho! Ele tá todo... Olha só como eu falei com vocês como ele é! ó, vou botar aqui primeiro a pessoa, ele é tudo rasgado, cara, ó, olha, dá pra ver as partes de dentro dele, tá, peraí, vamos fazer melhor, vamos botar ele agora aqui, peraí, vamos pegar a moto ali, vamos pra um lugar onde a gente consegue ver ele melhor, deixa eu ressuscitar ele ali, agora ele vai ficar parceiro nosso, vai, monta aí, beleza, vamos botar aqui, ó, isso, ó, pô galera, tamo aqui, e olha só esse cara, vamos botar ele nele aqui, beleza, olha só o Fred, o Fox, o Fred não, olha a parte interna dele, dá pra ver tudo, cara, sensacional, e agora eu quero que vocês comentem pra mim, pra mim, o seguinte, vocês vão comentar aí qual que vocês acham mais da hora, é o Fox, a Chica, o Fred, e temos também o Bonnie, galera, o Bonnie tá aqui também, então qual que vocês acham mais assustadores, na minha opinião, o mais maneiro, assim, em design, é o Fox, mas a Chica é a mais assustadora, e aí fica o Bonnie, e depois o Fred, porque o Bonnie é bem feio também, o Bonnie e o Fred é mais ou menos a mesma coisa, só tem a parra da orelha ali, então, fica assim, mas, na minha opinião, de assustadores, assim, a Chica, de mais legais, assim, no design, o Fox, por esses detalhes, dá pra ver ali o esqueleto dele, mas ficou assim, o meu ranking, qual é o ranking de vocês aqui, do Juniors, do GTA V? Comentem, eu vou ler no próximo episódio, beleza? Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado, e vamos agora, pra leitura dos comentários de vocês, do último vídeo, bora lá! O que será que tá ali? O que é? Tem ele! Não, calma, calma! Fala, galera, Black, aqui, começando mais um vídeo de GTA V, animatronics pra vocês, e hoje é dia de desbloquear animatronics novo, aqui no GTA V, vamos atrás do Freddy Juniors, e ele tá irado, é um animatrônico secreto que eu queria trazer aqui no canal há muito tempo, e eu consegui ele, e eu vou trazer ele pra vocês no vídeo de hoje, mas antes eu queria agradecer aí a Luciene, o Vinícius, o Fael, o Antônio, a Vera, o Charles, o Lucas, o Angeli, o Ellison, e também o Vander, que foram as pessoas que comentaram no meu vídeo de ontem, o vídeo passado, e se você quiser aparecer no próximo vídeo, é só comentar esse aqui, que eu vou tá falando seu nome, e mandando um salve pra geral, beleza? Então, bora lá! Galera, é isso, pra gente encontrar aí o nosso Freddy Juniors, a gente vai ter que encontrar algumas partes dele, e vamos que vamos! E pelo mapa, a gente teria que começar aqui pela praia, e a pista seria esses prédios aqui, não sei se esses prédios, esses galpões, né? A gente vai ter que procurar aqui pelo lixo, alguma coisa, pra ver se a gente acha alguma parte dele aqui, pra gente tá desbloqueando, beleza? Deixa eu descer aqui, que vai ficar mais fácil, pode tá pra esse lado aqui, pode não tá pra esse lado, mas, pelo que eu vi no mapa lá, tá por aqui, não, por aqui não tá, ok, vamo, vamo pra lá, galera, vai deixando seu like, seu favor, olha aqui galera, tá aqui ó, caraca velho, bicho feio velho, Cê tá doido, pega ele, beleza, pegamos a próxima, e agora temos que ir sentido ali, a loja da praia, pular aqui, pulou, pegamos, falta só mais duas partes, a gente vai tá pegando, pegamos ali a primeira, e a outra tá mais ou menos debaixo desse viaduto aqui velho, opa, eu acho que eu vi alguma coisa ali, galerinha, eu acho que eu vi alguma coisa ali, deixa eu subir esse muro aqui, eu acho que tá por aqui ó, Nossa, ele tá aqui cara, mas ele tá meio bugado, será que vai, ah não, deu certo, comecei a escutar, ah tá, pega, beleza galera, pegamos então aqui, a nossa segunda parte, e vamos pra nossa terceira e última agora, pra gente tá desbloqueando aí, o nosso Fred Juniors, quem, quem conhece o Fred Juniors, vamo pegar, chega, 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 dá uma volta lá cara, Quem conhece o Fred Juniors aí galera, é uma fan made aí do, 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 do FNAF, bem bacana, entra aqui, sobe logo Chica, isso, bem assustadora, e eu tava querendo muito trazer essa galera, e quando eu vi que colocaram ele, eu achei bem bacana, a próxima agora galera, eu acho que é aqui debaixo, não tenho certeza, não sei, tem lá, Peraí, deixa eu olhar o mapa aqui, é pelo que eu vi, ou é aqui, ou é debaixo do outro negócio ali, não, pelo que eu vi era debaixo de uma, pode ser aqui, ah é aqui galera, achamos, achamos a nossa última parte aqui, pra desbloquear o Fred Juniors, e bicho, o bicho tá, bizarro, vamo pegar, Ué, pronto, pegamos, mas não aconteceu nada, tem alguma coisa ali ó, o que que será que tá ali, o que que é, é ele, não, calma, 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 sai daqui daqui não dá pra brigar não aqui não dá pra brigar não, vem, vem 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 vem, sai pega nato, pega nato, pega nato, ele galera, cara o bicho tá meio o que? bicho tá bizarros não olha eu quero controlar ele eu quero controlar ele, como é que eu faço? Vou ter que ganhar dele, vou ter que ganhar dele, vou ter que ganhar, ajuda, 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 ajuda a ti, cara. Nossa senhora, cara. Que bicho feio, velho. Boa, boa, pega, pega, pega ele, pega ele. Vem, garoto. Vem, vem. Túnel brabo. Nossa senhora. Caraca, o bicho me jogou muito longe. Pega, 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 pega. Não, não, não. Larga a tica, larga a tica. Toma. Boa, pegamos, 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 pegamos. Caiu, não, não, não caiu. Calma. Maluco, ele não dá chance, cara. Não. Boa. Pega, pega, pega. Deixa ele fugir, não. Dá bom choque pra ficar esperto. Toma! Pegou, 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 pegou. Calma, calma. Cai aí, otário. Quero vir agora. Tunel brabo, tunel brabo. Não morreu não. Calma. Toma. Cara levantou de novo. Cê tá. Beleza. Beleza. Pegamos, 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 pegamos. Calma. Isso. Calma. Toma. Vem, vem, vem. Vem que eu quero ver. Vem garoto. Isso. Boa. Já era, já era, já era, já era. Peguei, peguei. Boa, já era, deixa eu reviver ele agora. Ô, tu galera tá aí conseguindo pegar ele. Olha, eu vou ver ele direito agora, peraí. Nossa senhora, velho, que Fred feio. Cara, olha isso, velho. O bicho tá assurrado demais, olha. Peraí, vamos controlar ele. Uou. Ele tá correndo muito. Isso. Olha isso, cara, que da hora. Cê tá, deixa eu pegar o suco nele. Pega aqui, ó. Cara, mais um pra nossa coleção, galera. Nossa, mandei muito longe, cara. Mais um pra nossa coleção, desbloqueamos aí o Fred Juniors. Ih, pegou a arma, pegou a arma, calma. Sai, Tica. Voa. Voa, Tica. Cadê ele? Não corre não. Ah, tá pegando, sai. Toma. Caramba, vou pegar o boteiro aqui. E galera, tá aí, então, esse aqui é o Fred Juniors, nosso novo integrante aí da nossa família animatronics e se vocês quiserem que eu traga o resto aí desses animatronics aqui, o Boni, Tica e o Fox, comenta que eu vou tentar trazer pra vocês, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham curtido. Se gostou, já sabe, like, favorito. Tamo junto. Um abraço. Até a próxima. E... Falou! Uhul! Caramba, velho. Esse Fred aqui tá irado demais, galerinha. Ó, vamos... Fala aí, galera. Belezão, é que aqui começando mais um vídeo de GTA cinco animatronics pra vocês e galera, tá rolando alguma ocorrência aqui. Opa, ó, derrubaram esse carinha aqui. Pia, tá vazio, velho. Pé, o carro, pé, o carro. Falaram que tem um uma pessoa causando terror aqui no no Pia. Ó, tem mais gente aqui, ó. Caraca, pra cá tem mais. Não, não. Calma, Diego. Não, Chico, pera aí, a gente é polícia. Calma aí, irmão. Pega ele, Fox. Vai aí, Fox, tá querendo brinca com nós. Foi bom, rapaz, a Chica, a Chica tá violenta hoje, calma. Ei, ei, pera aí, pera aí, pô. Ó, relaxa, relaxa. Vai dormir então, vai dormir. Ó, galera, tem mais coisa pra cá, ó. Caramba, derrubou uma porção de jeito aqui, velho. Olha, pra cá tem mais, cara. Ué. Ó, aqui tem outro. Opa. Correu aqui, correu aqui, correu alguma coisa aqui, ó. Correu alguma coisa pra cá, galera. Ele tá ali, ele tá ali, ele tá ali, ele tá ali. É o Chucky, galera. Ué. Ele sumiu. Ué, pra onde ele foi, cara? Ele desapareceu. Ele pegou o Fox, ele pegou o Fox. Levanta, Fox. Caramba, pra onde ele foi, galera? Ele aqui, ele aqui, ele aqui, ele aqui. Vamos, Chica, vamos, vamos, vamos. Ele desceu pra cá. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Ele tá ali. Caraca, tem mais. Chica, tá aqui, ó. É o, é a gangue do, do Chucky. Correndo deles, correndo deles, ó. Parou, 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 sem gracia, sem gracia, sem gracia. Sai, nossa senhora, calma, calma. Meu Deus. Corre deles, corre deles. Não vai ter como acertarem isso aqui debaixo, sai. Corre. Maluco. Somente o pé, Chica, somente o pé. Vamos pro aberto, vamos pro aberto. Sai. Boa, 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 pega, pega, pega. Sai. Nossa senhora. Calma. Deixa eu levantar. Não, 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 não. Você é doido, velho. Sai, 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 sai. Sai, pega um lugar alto, pega um lugar alto, sai. Não. Toma. Toma. Não para de chegar, velho, olha isso. Sai. Sai. Subi, subi. Subi, 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 calma, calma, calma. Nossa senhora. Nossa senhora. Não, se eu caí. Levanta, levanta, levanta. Pega, pega, Chica. Ele sou muito pequeno. Me deixa levantar, não. Seus apelões. Fica aí, Chica, fica aí. Os caras não morrem, velho. Sai daqui, sai daqui. Toma. Toma. Não. Não. Sai. Juntou todo mundo. Nossa senhora. Cê tá maluco. Peguei, 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 peguei. Já era, já era. Mete o pé, mete o pé, mete o pé, Chica. Deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim. Tem mais aqui em cima. Caramba, isso é uma... É uma praga. É uma praga dos bonecos, velho. Tem olhando pra cá, tem olhando pra cá, calma. Galera, é o seguinte. Eles tão vindo, eles tão vindo. Sai, 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 sai. Sai, Chica, sai. Toma. Tá vindo mais, tá vindo mais. Sai. Levanta, Chica. Meu Deus, uma tética sem querer. Sai. Uou. Tomou, tomou, tomou. Nossa senhora. Corre. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Pegou, pegou, pegou. Caramba, será que tem mais? A gente precisa pegar a Chica ali, velho. Vamos resgatar ela. Acho que acabou. Não tenho certeza não, mas acho que acabou. Pegando todo mundo aqui, velho. Levanta, Chica. Boa, garota. Vem, 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 vem. Tá pegando fogo em tudo aqui, cara. Vamos passar aqui por baixo, ó. Vamos reviver o Fox ali e meter o pé. Caramba, vai. Sai no vivo um pouco, hein. Cadê a Chica? Chica, seu mundo. O Fox tá aqui, ó. Vamos reviver o Fox. Levanta, Fox. Bora, garoto. Aí chegou outro, cê foi. Ó, calma. Calma. Tá de... Bom, galera, tá aí, então. Conseguimos limpar aqui tudo. Tá tudo na paz de novo. Agora é só a galera vir e fazer a limpeza. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou já sabe, like, favorito. Um abraço, até a próxima e... Gua-lô! 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 Fala aí pessoal, beleza? Meca aqui, começando mais um vídeo de jeito e assim com animatronics e galera, ah, baby Tika falou que a Granny e o Venom pegaram o Toy Freddy e a Tika aqui levaram no caminhão. A gente vai ter que desvendar isso hoje e pra isso ela chamou aqui a ajuda do Black Sun Sonic e será que vai dar bom? Não sei, mas vamos partir. Que isso? Caramba, a gente está muito rápido, a gente vai ter que achar aqui o lugar onde eles estão e vamos dar aqui uma olhada bem rápida pela cidade com a nossa super velocidade hoje. Então, vamos lá. Bom, galera, deu uma olhada em tudo aqui e ainda não achei eles, cara. Será que eles estão pra cá? Ainda não vim pra essa área aqui. Vamos ver se a gente consegue achar aqui e encontrar os nossos amigos. Toma, pera, 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 calma, calma. Eles estão ali, galera. Parece ser eles Eles tem muito Está cheio de Venom ali Será que a gente vai conseguir dar conta deles? Não sei não Vou fazer o seguinte Vamos pegar eles Calma, calma Eles não vão nem ver Toma Eles não vão nem esperar a gente chegar Toma Eles estão achando que está lá ainda Olha isso Joga todo mundo para o outro Joga todo mundo Depois eu revivo eles Cadê a grana? A grana correu Agora a gente para E vamos ver Estou atirando Estou atirando da gente ainda Calma Não Boa, boa Pegamos, pegamos, pegamos Calma isso Tem um aqui Tomou Uh, já era Pegou todo mundo Pegamos A grana está aqui Calma A grana quer briga ainda Cadê ela? Toma Já pegou e tomou Já era Não levantou, levantou Vou querer mais Uh Está achando que eu sou Eu sou invulnerável Toma 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 isso aí Então Só para você ficar espertinha Porque o venal não deu nem para o começo Vamos lá galera Vamos reviver geral aqui A grana também não deu nem Ué, você fica atado ainda? Pode Não pode Toma Toma Uh Vai para lá Seu trouxa Alguém tacou alguma coisa em mim ali Que eu não vi Será que foi o venal? Não, não foi o venal A grana está aqui ainda Foi ela Corre atrás dela Caramba Está difícil Toma Toma Que é isso? WTF Está muito salto Esse carro A grana Saiu Da onde Velho Vixe, ela está imortal Não é possível Não é possível Que ela esteja Viva ainda Ela ainda Está viva Velho Ela não consegue Me acertar Soco Não adianta Toda hora que ela vai ficar Eu fico invisível Vem Vou dar para você Velho Você mexeu O po... Sua nem que é raro Já que ela não vai ficar Não quer morrer Eu vou ir para fazer o seguinte Com ela Levamos ela para o fundo do mar Fica para aí E agora a gente volta Nossa, a gente está muito longe Volta Ok, ok Voltei Consegui voltar E pronto Vou deixar ela para lá agora Agora, espera aí Vamos reviver aqui Bom, galera Vamos lá Levanta aí, Chico Boa Levanta aí, Fredão Beleza Está nice Agora vamos voltar lá Para a Baby Chica E pronto E galera Está aí Então conseguimos salvar aqui Todos os animatronics Vamos dar uma carona para eles Espera aí Vamos tentar dar uma carona Vamos dar uma carona Para a Chica primeiro Não Deu errado E galera Então conseguimos salvar aqui A família dos animatronics Para que vocês tenham curtido Se gostou já sabe Like, favorito Um abraço Até a próxima E esse é o Black Sun Sonic No GTA V Falou Que isso? Que isso? Que isso? Pelo Fala aí, pessoal Beleza? É moleque aqui Começando mais um vídeo De GTA V aqui com animatronics para vocês e hoje galera eu tô aqui com ele os Rockstar animatronics e hoje a gente vai enfrentar a banda a gente é os Rockstar e tem a banda dos animatronics aí os Rockstar Bendy aqui no GTA 5 então eles são eu ia colocar o left aqui galera só que o left como são quatro lá só deve lá só deve ter quatro também então a gente vai inventar quatro a quatro então vai ficar vai ficar o Fred Fox Chica e Bonnie versus o Fred o Fox Chica e Bendy também que aqui é a banda dos animatronics você conhece a banda dos animatronics para conhecer hoje o que hoje a gente vai fazer um versus aqui entre Rockstar versus Rockstar animatronic Bendy aqui no GTA 5 que vai deixando seu like seu favorito e se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito belezinha tamo junto e partiu sobe aí Bonnie ah Bonnie sobe logo pelo mapa que eu vi ali galera é da casa do Michael que eles estão eu não sei se a gente vai chegar lá e vai mas a gente vai chegar como vai chegar já no esquema e vamos ver qual é o rolê que isso que isso peraí 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 oh doidão oh maluco calma 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 não 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 que é isso mas já começou pega ó esse aqui é o Fox mas não era quatro contra quatro porque que tá todo mundo tem mais de dez aqui para de bater não vai pegar não vai pegar ó vocês estão segurando o portão tem alguém lá dentro não tem ninguém lá dentro beleza vamos pegar pra cá já tomou pra cá já tomou vamos pegar isso vamos lá onde vamos seguir o carro viel 44 você não vai dar porque eu fiquei preso aqui abaixo eu fiquei preso Cadê o carro? Meu Deus, o carro voou. Toma. Ó, passamos pelos Fox, foi fácil. Ok. Por aqui com certeza vai ter gente. Por essa porta aqui, porque ali com certeza sai daí, sai daí Fox, sai daí, sai, 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 sai. Beleza, beleza. Ó, tô escutando passos, tem vários passos aqui. Chegando ali, chegando. Que? Um Fox, tem um Fox aí, pega ele, pega ele, pega ele, ele vai chamar os outros. Eu falei que ele ia chamar os outros. Ele chamou os boni. Sai, sai. Entra, entra. Não, não. Calma, calma. Meu Deus. Não, não, não. Pegou, pegou, pegou. Meu Deus do céu. Pegando todo mundo. Calma, calma. Sai daí, sai daí, tá muita coisa. Beleza, beleza. Pega esse aí. Maluco, tá vindo a chica. Toma, toma. Toma, tá um empurrão. Maluco, tem chica, pega esse aí. pra tudo quanto é lado aqui também. Quê? Olha a quantidade. Sai. Como? Sai, sai. Toma, toma. Tá faltando, tá faltando um Fredão, hein? Cadê o Fred? Será que o Fred tá escondido? Toma, toma, Chiquinha. Toma, Chica. Chica Bendy. Maluco, tem chica, tem animatório pra tudo quanto é lado. Boa. 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 O Boni também. Já fui. Cadê o? Tá fechado aqui. Sai. Cadê o Fred? O Fred tá escondido, a gente vai ter que olha isso. Olha isso. A quantidade de Fred que tem aqui. Toma. Sai. Pula, pula. Sai daí. Vem o otário. Pegamos ele de volta. Pegamos ele aqui. Já tomou. Beleza. só faltam os Freds agora. Só faltam os Freds pra gente terminar o desafio. Vamos. Vamos, garoto. Boa, boa, boa. Já foi, já foi. Esse aqui passou. Eita aí, galera. Deixa eu ver se tem mais todo mundo. Boa. Vamos ver se ficou algum sobrevivente aqui. Acho que não ficou não. Quê? Quê? De onde cê saiu? Peguei ele, peguei ele. Boa, Fox. Cadê ele? Cadê ele? Onde ele foi? Sai daqui, sai daqui, sai daqui. Ele tá ali, ó. Esse aqui parece ser mais... Ih, mais rápido! Calma, calma. Pega ele. Vem pra cá. Vem pro espaço. Vem pro espaço. Vem pro espaço, meu garoto. Tu não é o brabo? Então, velho. Boa! Aí, Fox. Se pegou pelas costas. Caramba. Eu achei que eu ia acertar. Consegui dar o soco nele. Não consegui, não. Vai, Fox. Pega ele. Pega ele, Bonnie. Boa, Bonnie. Boa, garoto. Esse aqui é diferente, hein? Esse aqui ficou por último porque ele é diferente. Toma. Toma. Toma aqui, rapaz. Tu não tá imortal, não, né? Será que ele tá imortal? Se ele tiver imortal, não vai ter como vencer ele. Ó, levantou. Tô achando que ele tá imortal, galera. Pera aí. Deixa eu tirar a minha dúvida. Lá, gatinho. Ah, tá imortal, nada. Toma. Tomou. E galera, tá aí. Então, conseguimos vencer aqui todos os Animatronics Bendy na mansão do Michael. Espero que vocês tenham curtido e bora ver lá pra vocês votarem qual que vocês acham mais da hora dessa coleção aí, Animatronics Bendy aqui no GTA 5. Pronto, galera. Tô aqui na praia e vamos ver aqui, ó. Na minha opinião, os mais da hora aqui, ó. Eu não lembro se eu falei na outra, mas eu acho a Chicazinha, o Fox também é bem da hora. Tem que usar, tem que pegar três. E aí vamos botar o Bonnie aqui, que o Bonnie é diferenciado branquinho também. Então votem aqui qual que vocês acham mais da hora dessas versões aqui. Eu acho Chica, Fox e também o Bonnie. Então não esquece. Desce aí e vota e que vai ganhar o favorito do canal, beleza? Então é isso. Bora ler o que deixou comentário no vídeo passado. Falou! Tchau! 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 Tchau!